Os avanços e desafios do Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou 25 anos no último dia 13 de julho, vão ser avaliados por um grupo de trabalho criado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. O grupo é composto por representantes de vários ministérios e também do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, entre outros órgãos e entidades. A partir da primeira reunião, que ainda deve ser agendada, o grupo de trabalho vai ter 90 dias para apresentar o relatório de avaliação à Secretaria de Direitos Humanos. O objetivo é ter um retrato atual do que o ECA trouxe de avanços legais e também dos serviços públicos implementados com a criação da lei. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Legenda Adriana Zanotto